Hey, bem-vindo ao Flutrix. Eu sou o André. Hoje eu vou te dar uma super dica de filme. Acabou de lançar na Netflix em 2021, hein? Oxigênio. É top esse filme. Confere aí. Oxigênio, lançamento exclusivo 2021 da Netflix. Conta a história de uma mulher, ela acorda dentro de uma cápsula de criogenia. Ela acorda dentro da cápsula e ela não sabe quem ela é, o que ela tá fazendo ali, como ela chegou ali. Ela começa a abrir, tipo de um casulo, comecinho do filme. Eu não vou ficar dando spoiler, tá? Mas eu vou falar algumas partes que valem muito a pena você conferir. E ela começa a abrir o início do filme, tipo um casulo. Aí você acha, esse filme não tem graça. É igual o clipe do Mac Miller, do Finado, que ele tá dentro de um caixão. Ela tá dentro de uma cápsula de criogenia com uma inteligência artificial. E a inteligência artificial informa pra ela que ela foi acordada porque está com um problema no oxigênio. O oxigênio está acabando. E ela começa a tocar no corpo dela e tem vários tubos de conexões entrando e saindo dela. E ela começa a se desesperar e começa a interagir com aquela inteligência artificial. E a gente começa a ficar no suspense. Ela consegue fazer duas ligações. Essa trajetória é simples. Ela vai ter que juntar algumas peças desse quebra-cabeça pra conseguir se libertar daquela cápsula de criogenia. Saber aonde ela tá, quem trancou ela. É desesperador esse filme. Você tem momentos que fica sem fôlego e ela vai ficar sem ar e vai morrer. E toda hora a inteligência artificial tá em 14%, 2% e ela começa a surtar e começa a dialogar com a inteligência artificial. Porque ela só responde e faz os comandos que você consegue falar pra que ela consiga entender. Tipo, ah, eu quero um x-burgo. Ela não vai entender. Mas se você falar, como eu vou conseguir abrir essa porta? Ela, você não tem como abrir essa porta. Aí uma outra pergunta. Tem como abrir essa porta por dentro? Aí ela vai dar uma resposta. É muito maneiro esse filme da Netflix. Eu gostei muito. Eu comecei não botando fé. Posso te dizer agora. Depois de 15 minutos de filme eu assistindo, eu já comecei a ficar vidrado no filme. Apaguei a luz toda do quarto. Fiquei vendo no tablet o filme, sabe? Tipo, praticamente lá dentro daquela cápsula. Só tem ela dentro da cápsula interagindo com inteligência artificial e com dois contatos que ela consegue. É muito top esse filme. Vale a pena você conferir o final do filme. Então é sensacional. E quando ela descobre aonde ela tá. É muito maneiro esse roteiro desse filme. Nota 10 para a Netflix com essa produção que me pegou de surpresa. Eu não esperava mesmo. Se você ainda não é inscrito no canal, tá esperando que é de graça. Se inscreve no canal agora. Ativa o sininho. Deixa seu like no vídeo. Isso é importante. Compartilha o vídeo com quem você quiser. Já assistiu Oxigênio? Não gostou? Gostou do filme? Comenta aqui embaixo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Faz maratona aqui no canal. Confere outros vídeos. Tem várias outras dicas de filmes e séries aqui no canal. Que eu garanto que você vai curtir maratonar. Temos agora aqui no canal o clube do canal. Tem vídeos e conteúdo exclusivo só para assinantes. Vale a pena você dar uma passada por lá. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.